Oi pessoal, eu sou a Mari Morena, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Antes de tudo, eu queria agradecer a vocês porque ontem a gente bateu 500 mil inscritos aqui no canal. Então muito obrigada a todo mundo que vem me acompanhando e apoiando nos últimos anos. Esse vídeo, ele também vai ser uma forma de agradecimento porque tem algumas surpresinhas nele. Então assistam até o fim pra vocês saberem o que é. Também pra comemorar os nossos 500 mil inscritos, eu resolvi fazer um vídeo sobre uma das coisas mais incríveis que esse canal no YouTube me trouxe, que é a minha marca de produtos de cabelo, Mari Morena. Muitos de vocês ainda têm dúvidas sobre os meus produtos, como eles funcionam, quais as funções dele. Então eu achei que seria uma boa ideia fazer esse vídeo pra responder todas as dúvidas de vocês. A gente vai começar falando do primeiro produto que eu lancei na minha marca, que foi o Coache Mari Morena. Pra quem ainda não conhece esse produto, gente, eu lancei ele porque depois de muitos anos seguindo no Ilopu, eu sentia que ainda não existia nenhum Coache perfeito no mercado. Todos os produtos que eu usava pra fazer Coache no meu cabelo, eles sempre deixavam alguma coisa a desejar em algum sentido. Então eu resolvi fazer o meu próprio Coache, o meu Coache perfeito, que é esse daqui, o Coache Higienizador Hidratante Mari Morena. Então eu postei aqui na aba da comunidade do YouTube uma foto pra vocês deixarem as dúvidas nos comentários das fotos e aí eu vou ler as dúvidas de vocês e responder, dando todas as dicas e todas as informações que vocês precisam. Eu também postei uma foto lá no Instagram da minha loja, que é arroba marimorenaloja. E vou pegar alguns comentários de lá também. Então se você não segue a loja, pode ir do lá pra você não perder outras novidades. Eu vou começar com as perguntas que mais tiveram likes. Então a primeira pergunta é da Cintia Soares. Um beijo enorme pra você, Cintia. Ela tá dizendo... Oi Mari, gostaria de saber como pensou nos ingredientes para desenvolver o Coache. Ela também pediu pra eu fazer um sorteio. Será? Assista um vídeo até o final pra vocês saberem. Então, como vocês sabem, eu sou a louca das composições, gente. Em todos os coaches que eu usava, eu sempre ficava lendo as composições, tentando entender qual o efeito que cada componente tinha no meu cabelo e também estudando melhor os efeitos de cada componente, procurando artigos científicos sobre eles e como eles agiam no nosso cabelo. Então eu selecionei os ingredientes pro Coache Higienizador Hidratante, mas também pros outros produtos da minha linha, baseados nisso. Em relação ao Coache em si, higienizador hidratante, eu queria componentes que fossem muito hidratantes, como diz o nome, mas também que não fossem muito oleosos nem muito pesados. Porque eu sentia que tinha muito produto pra Coache que pecava nisso, sabe? A ideia do Coache é ele ser um condicionador limpante. Então ele tem que ser limpante. Ele não pode pesar, ele não pode deixar o cabelo encebado. Então eu queria que ao mesmo tempo que ele conseguisse tratar o cabelo e hidratar e cuidar dos fios, ele também não perdesse o foco do fator limpante dele. Por isso ele tem na composição o óleo de jojoba, que é um óleo super leve, e também o óleo de coco. O óleo de coco, ele é um dos poucos óleos que tem comprovação científica de que ele realmente consegue penetrar na fibra capilar. Então foi por isso que eu escolhi o óleo de coco também. E aí de outros ingredientes ativos, ele também tem o óleo de melaleuca, que é muito, muito bom pro nosso couro cabeludo. Como o Coache é um produto que a gente vai passar no couro cabeludo, que a gente vai massagear no couro cabeludo, eu queria que tivessem componentes também que iam fazer bem pro nosso couro cabeludo. Então por isso que eu foquei no óleo de melaleuca e também na arnica. O óleo de melaleuca, ele é um bactericida e fungicida. Então ele ajuda a garantir que não vai ter nenhum tipo de bactéria ou fungo se proliferando no nosso couro cabeludo. Esse é um medo que muita gente que faz Coache tem. Mari, será que eu vou estar limpando o meu cabelo direito? Será que eu não vou ter algum problema por não estar fazendo uma limpeza assim tão adstringente? Então o óleo de melaleuca entra pra isso, pra garantir que o nosso couro cabeludo vai estar bem saudável. E a arnica também entra pra ajudar a estimular o couro cabeludo. Então ela ajuda a ativar a circulação na área do couro cabeludo, o que estimula também o crescimento capilar. Ele também tem o mentol na composição, que dá aquela sensação de refrescância, sabe? Era outra coisa que eu reclamava e que eu via muita gente reclamar também em relação ao Coache. Ah, não é a mesma coisa que shampoo, eu não consigo me acostumar a fazer Coache porque eu não tenho a sensação de limpeza no meu couro cabeludo. Então o mentol, ele entra também pra dar aquela refrescância, aquela sensação de limpeza, e ele também ajuda a arnica na função de estimular o couro cabeludo e ativar a circulação. Então muito importante em todos os produtos da minha linha é que cada um dos componentes, eles têm uma função, gente. Absolutamente nada tá lá sem ter um propósito pra estar. Todos os ingredientes, todos os componentes, eles foram escolhidos a dedo, eu garanto pra vocês. A Raíssa Araújo também fez uma pergunta muito interessante e que eu recebo bastante de vocês, que é, Mari, o Coache também pode ser usado por quem não segue as técnicas? Ele limpa do mesmo jeito? Sim, gente, todo mundo pode fazer Coache, independente de seguir no Ilopu ou não seguir no Ilopu. Gravem essa informação. Isso é porque se você não segue o No Ilopu, a única coisa que você vai ter que fazer é intercalar o uso do Coache, algum Coache, com um shampoo normal. O que você não pode fazer se você não segue o No Ilopu é só fazer Coache. Isso vai fazer com que você não consiga limpar silicones insolúveis e óleo mineral petrolato do seu cabelo com eficiência. Se você tá usando em grande quantidade nos seus fios, você precisa intercalar com o uso de um shampoo com sulfato. Mas não tem problema nenhum você fazer Coache intercalando. Na verdade, isso é muito bom porque vai dar, assim, um alívio pro seu cabelo. Você não vai estar o tempo todo lavando ele com shampoo, 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 porque shampoo é muito agressivo pro fio do cabelo. Se você não segue as técnicas, lava o cabelo com shampoo com sulfato, mas intercala uma vez shampoo, uma vez Coache, por exemplo, o seu cabelo já vai sentir uma trégua do shampoo e ele vai conseguir ficar mais bem tratado e mais saudável. Coache é bom pra todo mundo, gente. Independente do que você faça no seu cabelo, o Coache é indicado pra você. Ai, gente, esse comentário da Albertina Silva, eu vou ter que ler. Ela disse assim, olha, esse foi o primeiro Coache que comprei e eu simplesmente adoro. Limpa suavemente, deixa o couro cabeludo refrescante e desembaraça o cabelo. Esse produto é tudo de bom. Um beijo pra você, Albertina. Obrigada por esse comentário tão lindo e carinhoso. Quando eu criei o Coache, gente, eu tinha alguns pilares na minha cabeça. Eu pensei, tudo bem, o que eu acho que um Coache perfeito precisa ter? Pra ele ser perfeito. Eu já seguia no Ilopo há muito tempo, eu já tinha usado 300 milhões de Coaches diferentes e eu sentia que nenhum deles era perfeito e eu queria que o meu fosse. Então eu pensei, tá, pra um Coache ser perfeito, pra mim, ele precisa limpar o cabelo bem, mas de uma forma suave, que não agrida os fios. Então, o primeiro fator seria a limpeza. O segundo fator seria hidratar os meus fios. Uma das coisas principais com o Coache, que eu sinto até hoje, é que quanto mais eu faço Coache, menos eu preciso encher o meu cabelo de tratamento depois. Porque o Coache em si já tá ajudando a tratar e a hidratar o meu fio. Outra coisa que eu queria era que o Coache ajudasse a desembaraçar o meu cabelo. Cabelo crespo e cacheado, a gente demora, sim, mais pra desembaraçar. É um ponto complicado da nossa vida, principalmente quando a gente era criança, que tinha uma mãe, um pai ou uma avó, sem muita paciência pra desembaraçar o nosso cabelo. E também o processo de desembaraçar, ele é um processo sensível, porque a gente pode quebrar o fio, a gente pode causar ponta dupla. Então, eu queria muito que esse Coache, ele ajudasse no processo de desembaraçamento, pra gente conseguir já começar a desembaraçar o cabelo no banho. E aí, outra coisa que pra mim era muito importante que ele tivesse também, é essa sensação de refrescância no couro cabeludo. Pra você sair do banho com a sensação, meu cabelo está limpo, eu tô sentindo a limpeza, sabe? É uma sensação que eu particularmente adoro. A Isadora Silva, sem palavras pra Isadora, gente, um beijo pra vocês, ela queria saber como se intercala o uso do Coache hidratante, o higienizador hidratante, que é esse daqui que a gente tá falando mais sobre hoje, com o Coache Detox, que é o outro Coache da minha marca. Então, eu tenho dois Coaches diferentes na minha marca, um é o hidratante, o outro é o Detox. Os dois são hidratantes, é claro, mas o foco do Detox é que ele vai fazer uma limpeza mais profunda no fio, só que sem agredir, sem ter sulfato. Então, a limpeza profunda é liberada. Ele faz a limpeza mais profunda por alguns motivos. Um, porque ele tem argila na composição, e argila é um componente limpante incrível, muito bom pra conseguir sugar a sujeira e o excesso de oleosidade do nosso cabelo, do couro cabeludo. Dois, porque ele tem um pH que vai de 6,5 a 7,5. Esse pH significa que, quando a gente passa o Coache Detox no cabelo, ele ajuda a levantar as cutículas do nosso fio, fazendo com que ele penetre mais e consiga limpar mais profundo no fio. Isso também significa que ele vai deixar as cutículas do fio um pouco mais levantadas. E aí, depois, quando a gente acabar de fazer o Coache e for aplicar uma máscara de tratamento, essa máscara também vai conseguir penetrar mais a fundo nas cutículas do fio, exatamente porque o Coache Detox ajudou a dar uma levantadinha nela. Eu ainda vou fazer um outro vídeo como esse, só pra gente conversar e tirar as dúvidas de vocês sobre o Coache Detox, porque eu sei que vocês têm muita dúvida sobre eles também. Podem já deixar suas dúvidas sobre o Coache Detox aqui nos comentários. Se vocês quiserem, que aí eu já respondo no outro vídeo que for dedicado a ele. Mas, focando na pergunta da Isa agora, ela quer saber como que se intercalam esses dois produtos. Gente, eu vou explicar pra vocês como eu faço na minha rotina e o jeito que eu amo usar eles. O Coache Hidratante, ele é o produto que eu uso no meu dia a dia. Praticamente toda vez que eu vou lavar o meu cabelo, eu lavo com ele. A não ser que eu esteja testando algum produto pra fazer resenha pra vocês aqui no canal, mas no meu dia a dia, na minha rotina, eu uso ele toda vez que eu for lavar o cabelo. Aí, tem aquela vez que eu vou lavar o cabelo que eu vou fazer um tratamento profundo nele, que eu vou tirar o dia pra aplicar a máscara, pra enluvar, pra usar a minha máscara mais potente, pra tirar o meu tempo pra cuidar do cabelo. Nesse dia, eu gosto de usar o Coache Detox. Exatamente pela questão que eu falei pra vocês. Ele vai me garantir que eu tô fazendo uma limpeza mais profunda no meu cabelo, ainda assim, sem ressecar os fios de nenhuma forma. E ele também vai preparar o meu cabelo pra receber a máscara de tratamento, de forma que ela vai penetrar ainda mais no fio. Mas Mari, isso significa que quando eu usar o Coache Hidratante, não é pra usar a máscara depois, porque ela não vai conseguir penetrar no fio? Não, não é isso que significa, gente. A máscara também vai conseguir penetrar no fio quando você usar o Coache Hidratante normalmente. O que acontece com o Coache Detox é que ela vai conseguir penetrar mais a fundo, um pouquinho mais lá embaixo, exatamente porque a gente já preparou o fio, ele tá mais limpinho e ele também tá com a cutícula levantada. Você também pode usar o Coache Detox não só quando você quer fazer um tratamento mais profundo no seu fio, mas também se você tá sentindo que o seu couro cabeludo e o seu cabelo tão precisando de uma lavagem um pouco mais completa, sabe? Tem muita gente que, por exemplo, tem a raiz do cabelo muito oleosa e sente que o cabelo fica oleoso ou fica sujo com muita facilidade. Nesse caso, você pode usar o Coache Detox com mais frequência. Pode até usar ele toda vez que você for lavar o cabelo. Não tem problema. Porque pro seu cabelo, ele vai ajudar a controlar a oleosidade, balancear a oleosidade do seu couro cabeludo e deixar ele mais limpinho. Então, o ideal é você intercalar eles de acordo com a sua necessidade e com como funcionar melhor pro seu cabelo. Mas eu espero que essas dicas tenham ajudado. Tá? A pergunta que eu não vou ter como evitar, que eu não tenho como evitar toda vez que eu faço algum vídeo sobre a minha marca, sobre os meus produtos, vocês sempre querem saber quando que eu vou lançar creme de pentear. E, gente, o creme de pentear, ele está vindo. Vocês sabem como eu sou. Vocês conhecem a Mari Morena. Vocês sabem que eu sou exigente, que eu sou chata das composições, se eu vou lançar um creme de pentear, eu não quero que seja um creme de pentear mais ou menos. Eu quero que seja perfeito. E pra gente conseguir uma coisa perfeita, a gente tem que se dedicar muito, tem que demorar mais tempo pra fazer, tem que testar um milhão de vezes pra garantir que ele realmente vai ficar muito, muito bom. Então, acalmem o coraçãozinho de vocês. Com certeza, a gente vai ter creme de pentear. Ele está em processo de desenvolvimento, mas esse processo de desenvolvimento demora um pouco mais do que nas marcas grandes que vocês estão acostumados, porque sou eu, sou eu que tô fazendo, sou eu que tô desenvolvendo a fórmula. E eu testo no meu próprio cabelo, até o momento que eu acho que ficou perfeito. Aí eu faço todas as minhas amigas testarem. Aí quando fica perfeito no cabelo delas, aí a gente vai conversar e vai começar a vender pra vocês. Por isso que demora um pouquinho mais. Eu tô vendo aqui, gente, outra pergunta que eu recebi muito é como usa os coaxes. E eu tenho um vídeo onde eu mostro detalhadamente pra vocês como fazer coaxe no seu cabelo, também usando o higienizador hidratante Mário Morena. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui no izinho. Pra você ver, eu faço um passo a passo, bem detalhado, explicando pra vocês exatamente como fazer coaxe, ou seja, como usar esses produtos. A Rebeca Freitas, um beijo, Rebeca, ela disse que ela tem o higienizador hidratante, que é esse daqui. E ela tem uma dúvida, que é se ela passa ele só na raiz ou se ela pode aplicar no comprimento do cabelo, no cabelo todo. Então, Rebeca, coaxe em si tem foco na raiz do nosso cabelo, realmente no couro cabeludo, porque a ideia é a gente massagear bem aqui e ajudar a limpar bem o couro cabeludo. Então, quando a gente tá fazendo coaxe, a gente aplica primeiro no couro cabeludo e depois a gente vem puxando pro comprimento. Como o nosso coaxe, ele é muito hidratante, ele tem um monte de componente que vai fazer bem, não só pra raiz, mas também pro comprimento dos fios, o ideal sim é a gente ir puxando o produto pro cabelo todo. Outra pergunta que eu recebi bastante é onde comprar os produtos Mari Morena. Você consegue achar os meus produtos na minha loja, que é marimorenaloja.com.br O link vai tá aqui na tela e também na descrição do vídeo. Agora que a gente chegou mais ou menos na metade do vídeo, gente, eu quero revelar pra vocês uma das surpresas que eu tenho no vídeo de hoje, que é que eu vou estar presenteando duas pessoas que estão assistindo o vídeo com um kit de produtos Mari Morena. Por que que eu quero dar esse presente pra vocês? Eu sempre recebo comentários de vocês dizendo Mari, eu queria muito testar os seus produtos, mas nesse momento eu não tenho condições, nesse momento tá fora da minha possibilidade. Então eu queria presentear pessoas que me seguem, que me acompanham, mas que não conseguem no momento ter acesso aos produtos Mari Morena. Se você é uma dessas pessoas, eu queria te pedir pra deixar um comentário aqui embaixo dizendo por que que você quer ser presenteada com esse produto. É claro, antes de tudo, você precisa ser inscrito aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Aí você deixa um comentário falando por que que você quer ser presenteada com um kit de produtos Mari Morena e eu vou escolher dois comentários pra mandar os produtos pra sua casa. Então como eu sei que os meus seguidores são extremamente sensíveis, extremamente conscientes, eu queria pedir pra vocês pra só participarem, deixando um comentário aqui embaixo pra ganhar esse presente se você realmente não tiver condições de comprar os produtos Mari Morena porque é nessas pessoas que eu queria focar esse presente. E espera até o final do vídeo porque tem mais surpresinha, mais presentinho pra vocês. Olha gente, a Thaís Carolina perguntou assim, gostaria de saber se posso fazer uso só do coaxe ou se tenho que ficar intercalando com o shampoo no pool. Thaís, se você segue o no pool você não precisa intercalar com nenhum tipo de shampoo. Quem segue o no pool pode fazer o uso só do coaxe sem problemas. Se você segue o low pool o mais indicado é você intercalar o uso do coaxe e de vez em quando também usar um shampoo sem sulfato. Os dois coaxes Mari Morena eles têm o anfótero na composição então eles já vão ajudar a tirar silicone insolúvel do seu cabelo em uma certa proporção. é claro que isso depende de quantos produtos com silicone você usa. Se toda a sua rotina tem produto com silicone você não usa nenhum produto que seja 100% liberado aí realmente o ideal é você intercalar com um shampoo sem sulfato. Se você usa shampoo com silicone de vez em quando um ou outro aí os coaxes já vão ser mais eficientes em limpar o seu cabelo. Olha, o Gustavo Gonçalves perguntou assim, posso usar o coaxe detox como substituto de um shampoo sem sulfato pra quem utiliza ele apenas uma vez por semana ou pra fazer uma limpeza mais profunda? Gustavo, isso depende da quantidade de silicone que você tá usando no seu cabelo. Como eu disse, isso é muito atrelado com a pergunta anterior. O nosso coaxe detox ele tem uma porcentagem, uma concentração de anfótero aqui dentro um pouquinho mais alta do que a maioria dos coaxes que a gente encontra por aí. Exatamente porque a ideia dele é fazer uma limpeza mais profunda. Então, o coaxe detox ele tem de fato mais anfótero do que o coaxe hidratante. Então, ele vai ser mais eficiente em limpar silicone insolúveis. Mas ainda assim, se você tá usando muito silicone insolúvel, o ideal é você pelo menos de vez em quando intercalar com o uso de shampoo sem sulfato. Porque aí o shampoo sem sulfato normalmente tem uma concentração ainda maior de anfótero que vai conseguir realmente limpar o silicone insolúvel do seu cabelo. Mas se a sua questão não é com silicone, é só com a limpeza geral do seu cabelo, aí você pode ficar tranquilo que o coaxe detox com certeza é mais do que suficiente pra limpar impurezas, excesso de oleosidade, excesso de sujeira dos seus fios e do seu couro cabeludo. A Sandra Lopes perguntou se ela pode usar uma máscara de tratamento depois de lavar com o coaxe. Com certeza, Sandra, você pode usar uma máscara de tratamento depois, ou você pode usar um condicionador ou outro condicionador que não seja pra coaxe se você quiser, ou você também pode se você quiser ir direto pra finalização, o que você preferir. Eu gosto de sempre que eu faço coaxe ou que eu uso shampoo sem sulfato, sempre que eu lavo meu cabelo no geral, eu gosto de aplicar uma máscara depois. No vídeo que eu falei pra vocês, onde eu ensino detalhadamente como fazer coaxe, eu mostro direitinho como fazer esse processo. Então não esqueçam de assistir ele quando vocês terminarem esse vídeo aqui, tá bom? Agora, algumas perguntas que eu recebi lá no Instagram da loja, Mari Morena Loja. A primeira é da Missaeli Xavier. Ela perguntou, pode abandonar os shampoos de vez e usar só o coaxe? Pode sim, se você não faz uso mais de produtos proibidos. Se os produtos que você usa são liberados, aí você não precisa usar o shampoo, você pode usar só o coaxe. Se você ainda usa produtos proibidos, ou seja, que tem óleo mineral, parafina, silicone insolúvel na composição, aí o ideal é você intercalar o uso do shampoo com o uso do coaxe. Tipo, uma vez shampoo, uma vez coaxe, ou duas vezes shampoo, uma vez coaxe, duas vezes coaxe, uma vez shampoo, o jeito que funcionar melhor pra você. A Angela S.Q. perguntou, Mari, não acumula resíduos dos componentes hidratantes no couro cabeludo? Não, Angela, isso não acontece porque todos os componentes que estão presentes em todos os produtos da minha linha, eles são solúveis. Então, os componentes que se acumulam são, por exemplo, silicones insolúveis, petrolato, óleo mineral, parafina. Esses, eles podem, de fato, se acumular com mais facilidade no couro cabeludo e também nos fios, mas se você está usando produtos liberados e está fazendo a limpeza correta do seu cabelo, não precisa se preocupar com isso porque não vai ter acúmulo nenhum. A Ana Paula GB perguntou, posso usar sempre que lavar os cabelos? Sim, você pode usar quantas vezes você quiser, pode ser toda vez que você lavar o cabelo. Ele tem anfótero? Sim, tem anfótero na composição, os dois coaxes tem anfótero, ou seja, ajudam a limpar silicones insolúveis do fio também. Olha, essa pergunta eu preciso responder porque tem muita gente que acha isso, gente, isso é a maior mentira do mundo do Noilopu. A Márcia Oliveira Ramos Pereira, ela disse assim, um beijo pra você, Márcia. Posso realizar hidratação barra nutrição quando realizo higienização usando coaxe? Já ouvi falar que ele não abre a cutícula capilar. Isso um não é verdade porque a cutícula capilar ela não abre e fecha, ela levanta e abaixa, não é assim, abri a porteira, fechei a porteira. Ela dá uma levantadinha e ela dá uma abaixadinha. O coaxe detox, inclusive, ele tem essa característica de ajudar a levantar a cutícula do fio, o que, inclusive, muito shampoo com sulfato não consegue fazer, mas isso não significa que, por exemplo, quando você usa o coaxe hidratante, a cutícula do seu fio vai ficar fechada e a hidratação não vai conseguir entrar, não é uma barreira. Quando a cutícula tá levantada, é claro, a hidratação consegue ir mais profundamente, mas mesmo se ela não tá super levantada, ainda assim, seu cabelo vai absorver o tratamento, sim. Até porque tem outros fatores que fazem com que o seu cabelo absorva ou não, por exemplo, se ele tá limpo, se ele tá cheio de impurezas no fio que estão bloqueando a entrada do tratamento e coisas do tipo. A Jesse Rodrigues, ela pediu pra eu colocar um dia de frete grátis, mas o que vocês não sabem é que a gente já tem frete grátis pra diversas cidades lá na Mari Morena Loja. Eu vou deixar o link pra vocês onde você clica e vai ter explicando certinho como que você faz pra conseguir frete grátis pra sua cidade lá na Mari Morena Loja, tá bom? Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. A Noemi Pereira perguntou se anfótero em todas as lavagens é prejudicial pro fio. Não necessariamente, Noemi. Depende muito do seu cabelo. Se seu cabelo for assim, extremamente ressecado, ele pode sentir um pouco o anfótero, mas o anfótero ele é um agente de limpeza já muito leve. Então ele não vai ajudar a ressecar o seu fio até porque em condicionador pra coaxe ele tá em uma pequena concentração. Eu já vi shampoo sem sulfato que quando você usa você consegue sentir que assim, carregaram a mão no anfótero naquele shampoo porque você passa ele no cabelo e você sente o cabelo ficando assim e depois é claro que o anfótero ele não resseca o cabelo mas se você aplicar litros e litros de anfótero no fio vai perder um pouco a função. Mas na concentração que ele está presente nos meus coaxes Mari Morena com certeza eles não vão ressecar o seu cabelo até porque os coaxes em si ele já tem um monte de componentes hidratantes. Eu queria aproveitar antes do final desse vídeo pra dar mais um presentinho pra vocês que é um cupom de desconto só pra quem tá assistindo esse vídeo só pra quem me acompanha aqui no canal como uma forma de agradecimento minha pra vocês que é o cupom MARIKETVIP com esse cupom lá na minha loja você consegue ter um descontinho pra comprar qualquer produto Mari Morena que você quiser. Então você faz o seu carrinho lá na loja marimorenaloja.com.br na hora que você vai finalizar a sua compra você coloca o cupom MARIKETVIP vou deixar aqui na tela pra vocês e você vai ter um desconto especial só pra quem assistiu esse vídeo até o final como você. Eu espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas principais de vocês se você ainda ficou com alguma dúvida você pode deixar ela aqui nos comentários que eu vou fazer o meu melhor pra responder todas tá bom gente? Mais uma vez muito obrigada por ter assistido e por estar me acompanhando aqui no canal fazer parte dessa família de 500 mil inscritos meio milhão de pessoas gente se você ainda não faz parte desses 500 mil então se inscreve aqui embaixo e vem fazer parte junto com a gente também não se esquece de deixar um like nesse vídeo tá bom? Obrigada gente e até a próxima um beijo tchau tchau